Olá, minhas lindezas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje, bom, vocês já viram aí no título, é das comprinhas da Valentina e eu sei que muita gente deve estar se perguntando E aí, Mi, você já ganhou neném? Não ganhou neném? Não, ainda não, infelizmente. A minha ansiedade tá muito grande, eu tô de 39 semanas, então tô na reta final E eu queria pedir desculpas já por ter demorado tanto pra estar gravando esse vídeo Mas enfim, vamos lá. Eu separei só algumas coisinhas aqui pra vocês verem e pra não deixar vocês sem vídeo até a Valentina chegar Gente, o cabelo hoje não tá ajudando, só pra variar Então vamos lá, eu vou começar com os lacinhos de cabelo Eu comprei esse aqui, que ele é todo trançadinho e ele é bem fininho, mas eu só comprei um pra um... Porque eu tô com um certo receio de acabar machucando a cabecinha dela Eu comprei aquele de meia, assim, ó De meia fina Eu comprei esse vermelhinho, que vai com a saída de maternidade Azul com florzinha branca Lilazinho de lacinho de bolinha Azul clarinho E azul escuro Acho que o de cabelo foi isso De produtos de higiene Eu comprei Esse sabonete da Johnson Ele é com óleo de amigas E esse aqui da Muriel Tá? Esses dois Shampoo e condicionador Também da Johnson Hidratação intensa Vocês devem estar vendo a etiquetinha aí do preço É porque eu não tive tempo nem paciência de tirar E de a pele Porque logo nos primeiros dias o bebê, ele... Ele acaba... Ficando com a pelezinha muito... É horrível, ressecada Então é sempre bom estar passando isso aqui Que ajuda bastante E por enquanto De produtinhos de higiene são isso Eu comprei mamadeira Então eu comprei um kit Que são... Três mamadeiras São assim Uma grande, uma média e uma pequena É dessa marca Kit Star Tá? Comprei uma outra também Que é essa daqui da Prince Claro que eu não vou usar isso aqui Essas mamadeiras agora e tal Mas eu já comprei pra Não ter que me preocupar com isso futuramente Eu comprei duas chupetas Mas uma já tá na bolsa Que eu vou levar pra maternidade E a outra tá aqui Que é da... Acredito que essa daqui é da Kuka É, da Kuka E comprei esse... Esse prendedorzinho de chupeta Ó Não sei se ela vai pegar chupeta Não sei se ela não vai Mas eu já providei que sim Eu comprei esse sapatinho aqui Na cor uva Que depois É... Depois eu acabei me encantando Por um pink também E acabei comprando pink E ele é assim E ele é no tamanho M Comprei essa sapatinha Lilazinha também Cheia de flor de linha Mas ainda não tirei da caixinha Comprei... Comprei... Coisas que tinha Então eu achei melhor esse Bom... Eu comprei esse... Kitzinho Bem-vindo ao mundo Que é um kit que vem Um par de luvas Um par de sapatinhos E um gorrinho Aqui os sapatinhos Aqui as luvas E aqui o gorrinho Frauda de pano Pra limpar a boquinha